Alô minha galera de Mulungu na Paraíba, Gabriel Fidelis aqui, tá bom? Passando pra dizer que todos os meus sucessos você encontra aqui com Del Ferreira Um beijo pra essa galera bonita de Mulungu, tamo junto, vambora! E a culpa não é do ambiente, nem de quantas já bebeu, tá se elogindo aí O que você realmente quer me mudar, só no mundo vai te servir Vai derramando a água salgada dos sonhos, vai descontando sua raiva de mim nesse copo E cada balcão que escolhe, vê que não me esqueceu, sua boca perde mais uma e o seu coração perdeu Vai derramando a água salgada dos sonhos, vai descontando sua raiva de mim nesse copo E cada balcão que escolhe, vê que não me esqueceu, sua boca perde mais uma e o seu coração perdeu Perdeu Será que cê não percebeu? E a culpa não é do ambiente, nem de quantas já bebeu, tá se elogindo aí O que você realmente quer me mudar, só no mundo vai te servir Vai derramando a água salgada dos sonhos, vai descontando sua raiva de mim nesse copo E cada balcão que escolhe, vê que não me esqueceu, sua boca perde mais uma e o seu coração perdeu Vai derramando a água salgada dos sonhos, vai descontando sua raiva de mim nesse copo E cada balcão que escolhe, vê que não me esqueceu, sua boca perde mais uma e o seu coração perdeu Vai derramando a água salgada dos sonhos, vai descontando sua raiva de mim nesse copo E cada balcão que escolhe, vê que não me esqueceu, sua boca perde mais uma e o seu coração perdeu Perdeu E cada balcão que escolhe, sua boca perde mais uma e o seu coração perdeu E cada balcão que escolhe, sua boca perde mais uma e o seu coração perdeu